Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Esta semana teremos uma semana de transição em que os mercados estarão à espera dos eventos realmente importantes que teremos na semana seguinte, com as reuniões dos bancos centrais, da Fed e do BCE, nos dias 14 e 15 de dezembro, e com os próximos dados da inflação, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Esta semana que passou foi mais uma semana de consolidação em que a volatilidade foi a tónica do mercado e ficou marcado principalmente por dois fatores. Primeiro, na quarta-feira Powell interveio e defendeu uma redução do ritmo das subidas das taxas de juros, ainda que até uma taxa de juros terminal um pouco mais elevada e também se mostrou otimista acerca da possibilidade de evitarmos uma recessão. E segundo, foi uma semana marcada pelos importantes dados da inflação, onde, tal como falámos no vídeo anterior, vimos uma sincronia entre a queda da inflação na Europa e nos Estados Unidos. Tivemos o deflator do consumo privado americano a desacelerar até mais 6%, com a sua taxa subjacente a desacelerar até mais 5%, e também com a inflação europeia a cair até mais 10%. Este dado da inflação foi ainda acompanhado por um dado do emprego americano, que voltou a mostrar a força do mercado de trabalho. Na próxima semana teremos então uma semana de transição, onde embora haja alguns dados macro, o mercado estará focado nos tais eventos que acontecerão na semana seguinte. Na Europa teremos a publicação das vendas a retalho, da confiança do consumidor e dos dados finais do PIB do terceiro trimestre e dos PMIs, e nos Estados Unidos teremos a confiança da Universidade de Michigan, a balança comercial e também as encomendas industriais. No entanto, estes dados impactarão um pouco o mercado, porque o mercado estará focado nos eventos que vêm na semana seguinte, com a publicação dos próximos dados da inflação na Europa e nos Estados Unidos, e com as reuniões dos bancos centrais da FED e do BCE nos dias 14 e 15 de dezembro, onde veremos os bancos centrais diminuir o ritmo das subidas das taxas de juros, provavelmente até mais de 50 pontos base, devido à moderação da inflação, e também para controlarem melhor o impacto real destas subidas das taxas de juros na economia, visto que o seu efeito não é imediato. Dito isto, volto a reforçar que o mercado se torna cada vez mais atrativo, neste contexto de diminuição dos riscos, onde vemos a inflação e o preço das matérias-primas a diminuir, onde vemos também a China a relaxar as suas políticas de Covid-0, embora estas decisões tenham algumas flutuações. Temos também a macroeuropeia a melhorar depois de ter tocado no fundo, e, por fim, os resultados empresariais que, embora tenham sido afetados por esta conjuntura, acabaram por ser publicados melhor do que era esperado. E, desta forma, o tom do mercado melhora e o mercado torna-se assim mais atrativo para recomeçarmos a construir a exposição e reconstruirmos as carteiras com visão ou com vista a 2023 e 2024. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto